Ele é que me ouve, ele é que me dê Oh, ele me amou Oh, ele me amou Ele me amou Oh, ele me amou Ele me amou Oh, ele me amou Ele me amou Vem, filho, me chego É teu amor, é tua alma e a cante Que eu me venço ao vento e sua misericórdia E tão de repente não vejo mais minha E tão de repente não vejo a glória De ser um bom barato e doente E tão de repente não vejo mais minha Vem, filho, me amou Vem, filho, me amou Vem, filho, me amou Oh, ele te amou Oh, ele te ama Ele te ama Amém. Amém. Amém.